Música Mais uma vez estamos nas ruas fazendo a nossa luta contra a reforma da Previdência, contra retirar direito à educação. Então hoje estão todas as centrais aqui reunidas e um só objetivo, que hoje é parar o Brasil, parar Campinas. Música Estamos aqui em Campinas reunidos, os trabalhadores na frente aqui da subsede da CUT, e hoje é um dia que nós estamos nas ruas para fazer as ações, para a gente tentar retardar a saída dos ônibus, para mostrar para a população que nós estamos aqui manifestando contra essa reforma da Previdência. Música Estamos aqui hoje no nosso dia nacional de luta contra a reforma da Previdência e contra a retirada de direito dos trabalhadores. Nós temos que nos unir, fazer com tudo para que esse governo olhe de forma correta e mantenha os direitos dos trabalhadores, não a reforma da Previdência. Música Acabamos aqui, agora, de fazer uma reunião para organizar nosso grande dia da greve geral aqui do dia 14 de junho de 2019. Tivemos aqui várias organizações, sindicatos, movimentos sociais, partidos, pessoas que estão aí vindo na luta contra essa reforma da Previdência, contra esse desmonte da educação e outras pautas que esse desgoverno está fazendo para a população brasileira. Música Os trabalhadores da categoria química, juntamente com os trabalhadores, precisam entender que isso não tem nada de bom para os trabalhadores. O governo Bolsonaro vai, para a mídia, dizer que está tirando o privilégio, mas não fala de quem que é o privilégio. Então, os trabalhadores precisam entender que os químicos unificados estão nessa luta contra a reforma da Previdência e vamos barrar todo esse retrocesso aí. Música 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 Como você pode ver, ocorreram manifestações no Brasil inteiro contra a reforma da Previdência, contra esses projetos que só destroem o direito do trabalhador. Então, diga não à capitalização da sua aposentadoria, diga não à reforma da Previdência, porque os privilégios dos políticos, dos magistrados, eles não estão cortando. O magistrado recebe 5 mil reais de auxílio-moradia, enquanto às vezes você não consegue pagar o seu aluguel no final do mês. Por isso, nós estamos chamando vocês. Vamos fazer uma luta nesse país contra a reforma da Previdência. Nós hoje nos colocamos junto com toda a classe trabalhadora, com estudantes, para a gente dizer que nós estamos na greve geral, porque nós não queremos essa reforma e nós defendemos a educação gratuita, de qualidade, para todos e para todas. Nós mulheres não vamos pagar pela crise e nós mulheres vamos lutar para derrotar esse governo fascista do Bolsonaro. É um marco pela luta da nossa aposentadoria. O projeto apresentado pelo governo Bolsonaro não é um projeto de reforma. Outros fizeram várias reformas que nós também combatemos. Agora, esse projeto que está aí é um verdadeiro desmonte, desmonte da Previdência Pública, né? É um desmonte da nossa aposentadoria. Depois da aprovação do relatório na comissão especial ontem, a gente não pode enfraquecer o movimento, não pode cair no engodo do governo, porque no plenário pode mudar tudo. Vamos para a rua para defender a aposentadoria da classe trabalhadora. Venho aqui nesse 14 de junho saudar todos os trabalhadores e estudantes que estão na rua, na luta contra a reforma da Previdência e convido a todos que se organizem nos seus bairros, nos seus trabalhos, nos seus locais de estudo, porque ou a gente fecha com a revolução ou eles derrubam a gente de cima do muro. Música 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 Música